Geraldo de Barros Geraldo de Barros iniciou sua carreira dedicando-se à pintura de figura e paisagens, mas se tornou conhecido ao estabelecer vínculos com a arte experimental. Foi um dos pioneiros da fotografia abstrata e do modernismo no Brasil, além de ser considerado um dos mais importantes artistas do movimento concretista brasileiro. As imagens de Geraldo de Barros se formam a partir da desconstrução, onde o efêmero, o fragmento, o tempo, o descontínuo e a ação estão presentes. A partir da reordenação de elementos, o artista cria uma nova composição. Em seus trabalhos estão sempre presentes questões sociais e urbanas, ainda que inquietude diante da relação entre a arte e a sociedade. Foi fundador e membro de grandes e importantes movimentos e associações artísticas, como o Grupo XV, a Galeria Rex, o Grupo Ruptura, o Grupo Forma-Informe, a Cooperativa de Produção de Móveis, Unilabor e a Indústria de Móveis, Objeto. Coerente em sua trajetória, seus trabalhos estão conectados ao contexto histórico, político e artístico do período em que foram desenvolvidos. Foi da geometria à arte pop, voltando à geometria, mas sempre ligada ao desenho industrial e à fotografia. Ao entrar em contato com a fotografia, se apaixona, seu olhar se agusta, passa a criar interferências, recriar a imagem, sofrendo influências do movimento construtivista e da arte concreta. Muda sua visão de representação da realidade e lhe aplica novas regras. Suas fotoformas representam uma nova era no processo de fotografia no Brasil. Dá a elas novas possibilidades, onde essa deixa o campo da mera representação e passa a ser considerada uma nova linguagem artística. Explora ao máximo todas as possibilidades de manipulação do negativo. A fotografia lhe permitia a possibilidade do erro. E para Geraldo, era importante errar. Geraldo abandonou a fotografia por alguns anos e dedicou-se às outras artes e ao design. Em 1996, após ter sofrido diversas esquemias cerebrais e com suas funções motoras totalmente debilitadas, retoma seu processo fotográfico e com a ajuda de sua assistente, a fotógrafa Ana Moraes, realiza sua última produção, Sobras. Para a nossa obra coletiva, decidimos fazer um catálogo fotográfico com uma exposição no Padlet para criá-los. Encontramos um vídeo no YouTube que mostra a exposição de Geraldo Barros e resolvemos passar aqui para vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL